Música Fala, Rios Esclusa os braços Vida a sapão Essa é jacaré Oi, Jaca, fala, Rios Alô, Dé, meu filho Quando sozinho eu cruzo as campinas Pouco de espelhos Confio no sertão Pedido saudade De um homem da China Que te encontrou pra sempre No meu coração Muitas mulheres Bonitas me querem Essa promessa Que a sua receita